Eu sei que nós não estamos no paraíso, eu sei que está cheio de problema, eu não sou imbecil, né, eu sei o que se passa na cidade, sei dos desafios, mas assim, a gente tem que parar com esse mau humor permanente no Brasil e no Rio, esse complexo de vira-lata. Esse momento da Olimpíada está sendo importante para isso, para as pessoas verem que a Bahia de Guanabara funcionou na Olimpíada. Também vou indicar alguns parceiros nossos, começando com a BetSat, que é a melhor casa de bets do Brasil, tá bom? A BetSat tem as melhores odds, as melhores promoções, é a melhor casa de aposta do Brasil e do mundo, porque todas são do mundo, né, então está sempre com as melhores odds para vocês, vale a pena. Eu tenho um grupo de, a gente fez um grupo lá que a gente chama de gasômetro, né, os técnicos da prefeitura, o Landim está no grupo, eu falei, porra, rapaz, estou nervoso agora com esse negócio de madrugada aqui, falando com o desembargador, com o presidente de tribunal, para ver se resolve esse negócio. Nunca pensei que eu fosse perder a noite por causa do Flamengo, porra, estava lá perdendo a noite por causa do Flamengo. Como é que começou isso? Eu quero agradecer aqui ao prefeito pelo seguinte, eu estive na casa dele no dia 23 de março, com o Pedro, com o Pedro. Você ligou para a gente de vídeo. Foi, isso mesmo, isso mesmo, você ligou para a gente de vídeo. Ah, deu uma confusão. Tem gente que acha que é mentira, porra. Tem gente que acha que é mentira. O Paparazzo ajudou, não. E eu falei, cara, esses dois caras aqui acreditaram. Aliás, aliás, deixa eu fazer esse registro aqui, Cacau, o Paparazzo, o cara influencia muito, estou impressionado. Primeiro, como vocês são vistos, né, cara? E, pô, vocês ajudaram muito nessa coisa, porque vai peitelhar assim no que eles querem. A cobrança, a cobrança, a cobrança. Mas estamos juntos. E depois, dia 12 de abril, o prefeito anuncia que vai entrar nessa briga de frente. Nesse dia, eu gravo um vídeo com o Papo, um vídeo que bateu, sei lá, um milhão, dois milhões. Você perdeu até a conta. E eu falo, Papo, esse estádio vai sair. O Instagram é entrega pra caramba, é impressionante. Porque eu conheço o Eduardo, quando assume o compromisso, e depois ele foi lá no Delaide do Bloch, grande amigo nosso, grande presidente do Flamengo, grande figura. E ele assume o compromisso público com você naquele dia, lá na casa dele. Depois, dia 12, publicamente, através de matérias, né? E vem naquela reunião e fala assim, ó, quem não acreditou, pode acreditar. Porque se não chegar no bom termo, que é o que todos queremos, eu vou desapropriar. E nós acreditamos, vocês acreditavam desde o primeiro momento. Eu acredito nesse cara desde sempre. Sou fã pra caramba dele. É o maior gestor que essa cidade já teve. E eu vou estar do lado dele, sempre trabalhando pelo melhor do Rio de Janeiro. O que o Cacau está falando é o seguinte, é pra não parecer uma coisa impetuosa, né? É assim, eu estou há muito tempo nessa estrada, né? E aquilo que eu falei, eu sei, Cacau, quando está tendo enrolação. E tem certos movimentos que a gente faz mais bruto, né? Eu não gosto de nenhum movimento bruto. Eu sou um cara da conciliação, do diálogo e tal. Porque eu sabia que pra chegar no ponto que eu cheguei ontem, em poder conversar com o presidente da república sobre o tema de maneira séria, se a gente não faz esse movimento, ela diz assim, ah, vamos ver. É um Brasil cheio de problema, né? Cheio de coisa pra resolver. É natural. Então, você coloca na agenda, de maneira estruturada, a partir de uma questão concreta, para que o diálogo aconteça. De maneira civilizada e não enrolada, ou querendo tomar a grana. Eu acho interessante isso, Cacau, porque o Flamengo sempre se posicionou não querendo benesse nenhuma. Entendeu? Nós pagamos a conta. Agora, paga um preço justo, não vai dar de malandro pra cima do clube. Então, assim, Cacau foi fundamental nisso. Perturbou muito a paciência. Tem uma turma aí, né? Com destaque aí pro Pedro Paulo e pro Cacau, que me perturbaram muito com essa história. Não, o Pedro é cansável, inacreditável. Eu acho que aqui... É bom frisar aqui... Quando o flamenguista quiser ficar abraçando alguém que ajudou, abraça o Pedro. Não vem com aquela bandeira pra cima de mim, não. Porque senão... Traz a bandeira. Traz a bandeira. Segura a bandeira. É importante. Aliás, tem uns vídeos mesmo maravilhosos lá no dia do leilão, o povo com aquela bandeira. Segurando. Nós temos esse vídeo. É importante... Não, mas é o Cacau, rapidinho. É importante precisar essa parte. Só vou falar que o pessoal torceu muito contra. Quando ele... Um dia que ele tava achando a bandeira lá do Brasil, que ele fez uma brincadeira com o Flamengo, os caras ficam revoltados... No Brasil, não. Do Vasco. Ah, foi do Vasco. Olha aí, cara. Na casa dele ele tava com a cabela do Vasco. Não, cara. Mas eu falo o seguinte, os caras não percebem quando é uma zoeira, uma brincadeira. Quando acabar, isso acabou o futebol carioca, gente. O Pedro Paulo fez uma noite. Ele fez um vídeo. Gente, pelo amor de Deus, para de acreditar na zoeira da porra. Você tá se preocupando com isso. Mas nem precisava fazer isso. Ali é o seguinte, eu tenho. Eu tenho. Eu tinha no outro mandato. A gente fez um... Eu gosto de... Eu não quero ficar preso no centro da cidade, né? Pra poder rodar a cidade. Então, eu fiz um palácio. Chamo Palácio. Peguei uma casa velha em Oswaldo Cruz, reformei. Tinha hora de Palácio Rio 450. E aí, eu, quando entrei lá, eu ia pra lá uma vez por semana. Ali em Oswaldo Cruz, perto da Portela. Não é nada a ver com samba. Aí, eu ia lá toda sexta-feira. Trabalhava de lá, fazia audiência lá. E aí, eu falei assim, a rainha da Inglaterra, naquela época a rainha Elizabeth era viva ainda, ela, quando chega no Palácio de Buckingham, sobe uma bandeira pra anunciar a presença dela. Por que eu não posso ter também isso no Palácio de Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz, sexta-feira, tinha lá a bandeira do Brasil, do Estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. E quando eu estava presente, tinha um guarda municipal, falou assim, idade, e subia a bandeira do Vasco da Gama. Beleza. Esse, o Palácio 450 de Oswaldo Cruz virou a subprefeitura da Zona Norte. Agora, eu fiz um palácio em Realengo, no Parque Realengo. Que absurdo. Toda vez que eu vou lá, é uma coisa, quando o prefeito está presente, a bandeira do Vasco sobe. O que aconteceu? O meu subprefeito, Robson, chocolate, e tibô, um grande abraço, Robson. O cara é mais um antigraça, flamenguista. Ele usa de vez em quando. Ontem mesmo, ele já botou um vírus subindo a bandeira do Flamengo. Eu ia exonerar o Pedro Paulo não deixou. Não faça isso. Não faça isso. É por isso. Inclusive, exoneraram lá no governo exoneraram o cara que mexeu com o Flamengo. Eu sei que nós não estamos no paraíso, eu sei que está cheio de problema, eu não sou imbecil, eu sei o que se passa na cidade, sei dos desafios. Mas, assim, a gente tem que parar com esse mau humor permanente no Brasil e no Rio, esse complexo de vira-lata. Esse momento da Olimpíada está sendo importante para isso, para as pessoas verem que a Baía de Guanabara funcionou na Olimpíada. Funcionou. Está na Olimpíada. Ninguém ficou... Que o nosso triatlon foi saindo da praia de Copacabana. Então, sabe, que as Olimpíadas do Rio eu tenho várias pessoas que eu conheço que estão lá dizendo, Eduardo, que diferença. Então, a gente sabe fazer as coisas. O Rio é uma cidade desejada. O Zico foi roubado lá. O Zico foi roubado lá. É, não, você imagina... Você imagina se essas coisas acontecessem no Rio. Você imagina. Tem uns caras que inventaram, lembra aquele nadador, sei lá, americano, que inventou que tinha sido assaltado. E depois foi tudo esclarecido. Depois foi tudo esclarecido, mas estou dizendo... Assim, e sabe por que as pessoas falam isso do Rio? De novo, eu não estou pedindo para ninguém esconder problema aqui, não. Nem deixar de cobrar do prefeito. Tem um monte de coisa para resolver. Sim. Eu não falo de problema aqui, mas posso falar à vontade. Eu vou falar contigo daqui a pouco. Então, é beleza. Tem problema, dá com o pé. Mas tem uma coisa de um complexo vira-lata. Então, assim, nós temos o maior clube do Brasil, que é o Flamengo. Né? Nós temos quatro clubes que, porra, são grandes. Que você já ajudou as pessoas não falam do ano eleitoral. O prefeito ajudou o Flamengo e o Vasco até o seu CT. Peraí, peraí. Quando foi isso? Peraí, foi no meu outro mandato. Peraí, a história do Morro da Viúva. Sabe a história do Morro da Viúva? Do Flamengo? Comprado? Não sei. Aquilo ali estava largado. Exatamente. Há anos. Exatamente. Pichar em dois pedaços. No outro governo. No meu outro governo, a Patrícia... Para quem não sabe, o Morro da Viúva é um prédio. Isso. Pertence ao Flamengo. Pertence ao Flamengo e usavam para usar atletas e já outras pessoas também usavam. É isso. E aí o negócio estava abandonado. A Patrícia era vereadora, me procurou e a gente fez a transformação do uso daquele prédio permitindo apartamentos menores e virou um super empreendimento imobiliário e deu uma grana gorda para o Flamengo. Vai dar uma grana para o estádio. E que vai, inclusive, você vai pagar o estádio. Eu até falei isso com o Ratinho, meu irmão. Outro benefício que eu dei... Então, assim, o que foi estrutura é porque era bom para a cidade. Eu não dei só não. Era bom para a cidade. Era um prédio abandonado que hoje está cheio de apartamento com gente morando. Um bom de apartamento ali. Se você quer aprender a virar um youtuber de sucesso, eu recomendo o segundo link na descrição que é o YouTube sem aparecer. Para quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não, o curso é do PT de Ordem. É um cara que tem no canal principal dele 13 milhões de inscritos. É mais de 13 milhões e fora outros 50 canais que o cara tem. Então, vale a pena. Recomendo o segundo link na descrição. O terceiro link é a camisa, né? Camisa do Flamengo no Mercado Livre. Hoje em dia, a camisa do Flamengo no Mercado Livre é verdadeira. Na nossa época não era. Então, vale a pena. É a loja da Adidas dentro do Mercado Livre e a camisa oficial do Flamengo está mais barata que a pirata, pô. Está a 155 reais, se eu não me engano, né? Confira os preços antes porque isso muda. Às vezes, a promoção é por tempo limitado. E também, se você não quiser comprar a camisa do Flamengo, pode comprar qualquer outra coisa no Mercado Livre. É só clicar nesse link aí que você dá uma força para a gente, tá bom?